E aí turma, tudo na paz? Como é que vocês estão? Vamos que vamos aí pra mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu quero falar sobre criação de conteúdo no YouTube, tá? Como você vai ganhar dinheiro em 2024 criando conteúdo para postar no YouTube, criando um canal no YouTube, tá? E você não vai necessariamente criar um canal sobre aplicativo, tá? Não necessariamente, sobre aplicativos. Mas, se você quiser, eu vou te mostrar aqui um conceito, uma forma de você começar pra 2024 começar a ganhar dinheiro, tá? Vou abrir aqui o YouTube na tela aqui do vídeo que você está vendo e vou te mostrar conteúdos aqui que você não faz ideia do que pode acontecer se você aplicar o que eu vou falar, tá? Por que que eu estou falando desse vídeo aqui pra vocês? Já vou mostrar aqui o vídeo, no vídeo, já vou abrir aqui a tela, calma aí. Por que que eu estou mostrando isso? Por que que eu estou falando isso? Porque semana passada eu postei um vídeo falando uma forma do motorista de aplicativo ganhar mais dinheiro, tá? Criando um canal no YouTube pra fazer uma renda extra em 2024. E muita gente gostou desse conteúdo, muita gente gostou desse tema e pediu pra mim dar continuidade nisso, então, o vídeo de hoje é isso, tá? Eu vou mostrar uma forma que você vai ganhar dinheiro simplesmente gravando o vídeo e postando no YouTube. Só isso, tá? Então fica comigo aqui nesse vídeo. Se esse assunto é do seu interesse, já deixa o seu like nesse vídeo, tá? E deixa um comentário também, certo? E bora ver o conteúdo aqui, porque isso aqui que eu vou te mostrar ninguém fala de graça, tá? Então, se eu fosse você, eu não perderia. Bora pro vídeo. Então, vamos lá, turma. Eu tô aqui no meu canal, tá? Esse aqui é o meu canal, Marinho Pérez. Nesse canal aqui eu tenho 52.700 pessoas, 291 vídeos, tá? Esse daqui é os vídeos que eu posto. Esse aqui são as listas de reprodução que eu tenho, tá? Os vídeos mais acessados. Bom, enfim, vamos lá. O que que acontece, gente? O que que é ser um criador de conteúdo? As pessoas ainda não enxergaram o que é isso, tá? Nada mais é do que você... Deixa eu pôr no início aqui. Nada mais é do que você compartilhar conhecimento com as pessoas, tá? É simples assim. Eu criei um vídeo, um canal no YouTube pra falar de aplicativo. Mostrar. Por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas que querem entrar nos aplicativos e querem saber, tá? Então, o vídeo que eu postei semana passada falando... Galera, crie um canal no YouTube pra você ganhar mais com a Uber. Falando, simplesmente falando dos aplicativos. Mostrando sua rotina, o seu dia a dia, tá? É uma opção de canal. Você não precisa necessariamente, tá? Falar sobre aplicativo. Ah, Marinho, mas eu trabalho com aplicativo. Calma. Por isso que eu estou dizendo. Aqui, nesse vídeo, pode virar uma chavinha na sua cabeça e você construir uma renda pra 2024 ou até mesmo mudar sua vida, tá? Mas pra isso, você tem que acreditar, ficar comigo até no final do vídeo, tá? E entender e botar em prática o que eu vou falar, tá? Voltando aqui, tá? Que tipo de canal que você pode criar? Existem dois canais no YouTube. Um é o canal Dark. Outro é o canal de autoridade. O que é canal de autoridade? Nada mais é do que pessoas que colocam a cara. Ou seja, isso aqui é um canal de autoridade. Tá vendo aqui, ó? Daniel Penin. Porque ele bota a cara dele, tá? O que é canal Dark? São canais que a pessoa não coloca a cara, tá? Por exemplo, olha só que besteira que eu vou colocar aqui. Barulho de chuva. Agora vocês vão conhecer um mundo agora que vocês nunca ouviram falar. E vocês vão ficar sem dormir hoje, tá? Barulho de chuva. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, ó. Esse aqui é patrocinado. Esse aqui não conta, tá? Esses aqui são ao vivo. Quero pegar vídeo patrocinado. Aqui, ó. 15 milhões de visualização. Som de chuva para dormir e relaxar. Pra vocês verem que... Você é infoprodutor? Isso aqui, ó. Chegou a sua hora. E ser o único infoprodutor do seu nicho com o aplicativo próprio do seu curso online. Você cria um canal no YouTube e cria conteúdo. E na App Store. Eu vou sair, tá? E todo mundo que criar, que clicar nos anúncios, é onde a gente ganha, tá? Mas deixa eu mostrar aqui o que é canal Dark. Isso aqui é canal Dark, tá? Olha só, gente. Ganhado isso aqui, gente. Barulho de chuva. Barulho de chuva pra dormir. Só isso. Tem alguém pôr na cara? Não, isso se chama canal Dark, tá? Então, o que necessariamente você pode criar no YouTube pra ganhar dinheiro? Aquilo que você tem conhecimento. Gente, vocês querem ver um negócio que eu criaria? Um canal que eu criaria hoje, se eu estivesse trabalhando no meu antigo emprego? Eu criaria um canal pra falar disso aqui, ó. Porque eu sou açougueiro de profissão, tá? A vida inteira eu trabalhei em açougue. Hoje não mais. Mas trabalhei, ó. Cortes de carne. Se eu trabalhasse ainda, eu ia criar um canal pra falar de cortes de carne. Aí você vai falar, ah, Mari, mas tem quem busca cortes de carne? Bom, eu tô aqui pra te mostrar isso. Cinco dicas de carne mais complicada pra cortar. 709 mil visualizações. Quase um milhão. Olha aqui esses shorts. 28 mil visualizações. 294 mil visualizações. 819 mil visualizações. Olha esse aqui. Como cortar a carne a favor ou conta fibra. 2,3 milhões de visualizações. Tá? Tá bom pra vocês? Olha isso aqui. Aprenda a identificar carnes. Os princípios cortes da carne bovina. Tá bom? Os quatro melhores cortes para churrasco. Entendeu? Então você não precisa necessariamente criar um canal de aplicativo. Mesmo você trabalhando com os aplicativos. Mas é uma opção. Tá? Gente, o que você imaginar na face da terra, tem gente querendo aprender aquilo que você sabe. Então eu tô aqui pra te falar nesse vídeo que se você tiver algum conhecimento de alguma coisa, você pode compartilhar isso no YouTube e ser pago pra isso. O YouTube paga pra você compartilhar aquilo que você sabe com as pessoas. Certo? Você quer ver coisa... Gente, o que vocês imaginar tem público. Às vezes você pensa assim... Ah, eu não sei nada. Eu vou dar um exemplo idiota aqui, tá? Idiota. Presta atenção. Você gosta de passarinho? Ó, quer ver? Canários. Vou colocar aqui, ó. Eu sou um cara que eu gosto de passarinho, tá, gente? Cantos de canário. Às vezes você tem canários na sua casa, gosta e é apaixonado por isso. Você pode começar a criar conteúdo pra falar de canarinho. É, você deve estar achando esse marinha louco. Calma aí. Vamos ver se eu sou louco. Canto para esquentar canário belga. Oito milhões de visualização. Ó, canário belga. Olha aqui. Espetacular. Muitos canários cantam juntos depois dessa música. Duzentos e cinco mil visualizações. Quatro meses, tá? Quatro meses. Quatro meses. Vamos ver aqui? Eu vou até clicar aqui pra ver. Aumente sua receita e impulsione o crescimento com o Google Ads. Se eu clicar aqui, eu dou dinheiro pro dono do canal. Tá? Pera aí. Em todas as plataformas do Google, como pesquisa, shopping e YouTube. Vou pular o anúncio. Pular o anúncio. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O cara simplesmente grava o canarinho dele cantando e bota no YouTube. Aí você vai falar, Marinho, isso aí dá dinheiro? Não, não dá não. Não dá não. Esse vídeo só tem duzentas e cinco mil visualizações. Não dá não. Quinze mil inscritos. Tá entendendo? Aqui eu vou dar o exemplo de uma inscrita do meu canal que ela chama Adriana. A Adriana tá sempre comentando nos meus vídeos. Tá? Adriana, um abraço pra você. Eu não me recordo o seu sobrenome. Eu sei que você é diarista. Tá? E você trabalha como motorista de aplicativo nas horas vagas. Tá? Você quer ver só uma dica pra você? Cria um canal e mostra a rotina de uma diarista. Você vai ver o que vai acontecer. Vamos ver se realmente o que eu tô falando faz sentido? É, ó. Quanto ganha uma diarista? Quanto ganha uma diarista? Você quer ver só? Aqui é patrocinado. Então isso aqui é um anúncio pago. Não. Olha essa aqui, ó. Qual o valor cobro? Diária, faxina, passar roupa. Trinta e sete mil visualizações. Escola para diarista. Olha isso. Eu vou clicar nesse canal aqui pra ver. Quatorze mil inscritos. Ou seja, essa mulher ganha dinheiro com o YouTube. Tá bom pra vocês? Adriana, tá aqui uma dica pra você, tá? Não sei se você faz esse trabalho. Se você gosta do que você faz, mas você pode fazer isso aqui também, tá? Criar um canal pra falar quanto que ganha uma diarista. Mostrar a rotina de uma diarista. O que você faz. Certo? Entendeu, gente? Então, pelo amor de Deus, gente. Vamos usar a cabeça. Tá? Olha aqui, ó. Vamos ver mais vídeo aqui, ó. 2,7 mil. É, o que mais? Aqui, ó. 4,1 mil visualizações. 25 mil visualizações. 21 mil. Gente, tudo que você imaginar, tem pessoas pra assistir. Tá? Aquilo que você sabe. Vamos supor que você é um cara que faz manutenção de ar-condicionado. Vamos lá. Será que isso dá visualização? Manutenção de ar-condicionado. Vamos ver. Vamos ver se vai dar visualização. Limpeza de ar-condicionado na casa do cliente. Olha isso aqui. 493 mil visualizações. Ou seja, meio milhão de visualização. Curso de instalação e manutenção de ar-condicionado. Ciclo básico de refrigeração. Parte 1. 332 mil visualizações desse vídeo. Você acha que esse cara ganha pouco dinheiro? Com o YouTube? Bom, gente. O conceito é esse, tá? Agora eu vou falar olhando pra vocês. Bom, agora eu vou terminar esse vídeo aqui dentro da minha casa, tá? Comecei no carro, agora eu vou terminar aqui. O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Gente, saem um pouquinho fora da bolha de vocês. Começam a olhar pro lado. Começam a olhar pras oportunidades que tem. Principalmente falando de internet, tá? Eu sou prova viva disso. Eu mudei minha vida com a internet. Tá? Eu mudei a minha vida com a internet. Com canais no YouTube. Tem outras coisas que eu faço com a internet. Também. Como venda de produtos físicos, produtos digitais. Trabalhando como afiliado. Mas isso já é um outro conceito. É outro mundo. Mas tem. Então, nesse vídeo aqui eu tô aqui pra te falar. Que você pode começar a criar conteúdo. Entregar valor para as pessoas. Tá? Entregar valor. O que que é isso? É entregar valor. É ajudar as pessoas. Entendeu? E você vai ser pago por isso. Simples assim. Então, você pode ter certeza que você que tá me vendo. Você deve ter algum conhecimento de alguma coisa. Não é possível que você não saiba nada. Você já trabalhou com o que na vida? Ah, eu já fui serralheiro. Criou um canal pra falar de serralheiro. Ah, eu já fui que nem. Eu já fui açougueiro. Eu só não vou criar um canal pra falar de açougue. Porque eu não trabalho mais em açougue. Senão eu criaria. E eu tenho certeza que eu ia ganhar dinheiro com isso também. Eu tenho esse meu canal que eu falo de aplicativo. E hoje eu nem trabalho mais com aplicativo. Mas me gera receita. Tá? Eu tenho um canal que eu falo de day trade na Bolsa de Valores. Que é o que eu faço. Tá? Os dois são monetizados. Eu crio um canal pra minha mãe. Que ela é boleira. Ela é confeiteira. Já faz 30 anos. Eu crio um canal pra ela. Tá? Então... Aí... Mas aí... Aí eu vou escutar assim. É, mas eu não gosto. Ai, eu não quero... Quem falou que eu quero ser youtuber? Ai, que não sei o quê. O que você quer, então? Você quer ficar reclamando a vida inteira? Eu tô aqui mostrando uma possibilidade de você criar uma renda extra. Futura. Ou até mesmo ser sua fonte de renda principal. Aí a gente vem aqui e fala de aplicativo. A pessoa critica. Aí a gente vem aqui e mostra uma solução. A pessoa critica. Então vai a merda, mano. Desculpa, mas vai a merda. Igual, teve uma pessoa que comentou no meu vídeo. Ai, quem falou que eu quero ser youtuber? Então vai a merda. Você tá achando que dinheiro vai cair do céu? Você acha que eu gosto de gravar vídeo? Você acha que eu gosto de gravar vídeo? Mas é o que me dá dinheiro. E pra você ser uma pessoa bem sucedida hoje na vida, você não tem que fazer o que você gosta. Você que tá me vendo. Você tem que fazer o que é necessário. O que é preciso. É verdade. Agora, você que quer fazer só o que você gosta e critica os outros, vai a merda. Entendeu? Vai a merda. É bem assim mesmo. O papo aqui é reto. Entendeu? Então aqui eu tô te dando uma possibilidade de você criar conteúdo na internet e ganhar dinheiro com isso. Você não precisa botar a cara. Não quer botar a cara? Cri um canal dark. O que é canal dark? É você falar de um assunto sem botar a sua cara. Você coloca só a sua voz. Ninguém vai saber que você existe. E vai ganhar dinheiro também. canal de jogos. Canal e... Sei lá, se você toca violão, ensina as pessoas a tocar violão. Se você fala inglês, ensina as pessoas a falar inglês. Ah, Marinho, mas eu vou fazer isso sem cobrar? Aí é questão de conceito, visão. Você pode fazer sem cobrar. Mas você vai ganhar uma audiência. O YouTube vai te pagar. E futuramente você pode vender um curso pro seu público. Entendeu? Por isso que eu trago aqui conteúdos de graça. Porque eu sei que ele lá de cima me recompensa. Entendeu? Então, eu ajudo as pessoas sem cobrar nada. E a minha... O meu ganho... Vem lá. Vem de Deus. Entendeu? Quanto mais pessoas você ajudar nessa terra, mais você será ajudado. Entendeu? É verdade. Então tá aí uma dica. Tá aí uma dica. Tá pra você. Sei lá. Se você achar que isso é viável. Tamo junto. Se você achar que é besteira. Agora. Dinheiro não dá em árvore nem cai do céu não, mano. Não cai do céu. Tá? Não cai. Entendeu? Só isso que eu tenho pra falar. Então eu gravei esse vídeo porque muitas pessoas gostou desse conteúdo que eu falei. E daqui pra frente, eu vou começar a trazer uns conteúdos assim aqui no meu canal. Pra ajudar você a ganhar dinheiro também fora dos aplicativos. Mas pra isso, você tem que acreditar. Agora se você não acredita, continua aí reclamando. Continua aí. Ai, aplicativo não dá dinheiro. Ai, aplicativo não sei o que. Continua, continua, continua. Enquanto isso, a Uber tá enchendo o cu de dinheiro. Tá todo mundo ganhando dinheiro. E você tá aí. Reclamando a vida e a vida passando. Né? É isso. Fechou? Então, se planeje pra isso. Tá? Que eu falei aqui nesse canal, nesse vídeo. Começa agora. Ah, Marinho, mas eu não sei gravar vídeo. Aprende. Ah, eu não sei aprender. Aprende. Aprende. Entendeu? Aprende que vai dar certo. Fechou? Busca. Não sabe editar vídeo? Como editar vídeo no YouTube. Pronto. Acabou. Acabou. Fechou? Então, é isso. Espero poder ter ajudado você a abrir um pouco sua mente. Tá? Você pensar um pouco fora da caixinha. Tá? E faz o que eu tô falando que em 2024 você vai ter uma outra fonte de renda. Fechou? Tamo junto. Um forte abraço. Deus abençoe. Valeu. Até o próximo vídeo. E para os haters de plantão. E eu vou dar um recado pra vocês agora. O choro é livre. Um beijo pra vocês. Valeu!